Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aeronessa. Eu vim trazer um vídeo pra vocês hoje muito interessante, né? Eu vim falar um pouquinho sobre a nossa profissão, mas sobre o nosso trabalho de fato ali a bordo, dentro da aeronave. Eu sei que tem muitas pessoas que são leigas ainda com relação à função, ao trabalho do comissário, e muitas pessoas pensam que a nossa vida é perfeita, que a gente viaja de graça, que a gente só serve uma comidinha aqui, uma comidinha ali, e se aspectam nos melhores hotéis, viajam o mundo, só veem a parte boa, que geralmente é a parte que a gente mostra nas nossas redes sociais. Mas ninguém costuma falar muito sobre como é o nosso trabalho, o quão difícil é, quais os desafios, como que funciona, tudo que acontece ali, vamos supor, num voo de 15 horas, de tudo pode acontecer. Então hoje eu vim compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês, um pouquinho sobre as principais atividades do comissário durante todo o voo. Então eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, vou tentar resumir o máximo, porque é muita coisa, é muita coisa mesmo. A gente trabalha muito, esse vídeo eu acredito que vai ser muito útil pra vocês que sonham em entrar na Emirates, né, que sonham em trabalhar em empresa aérea internacional, ter uma noção de como que é o trabalho. Porque não é só as mil maravilhas, não é um trabalho perfeito, mas é um trabalho que tem seus desafios, e eu acho muito interessante que você que tem vontade de entrar na empresa, que sonha em trabalhar em empresa aérea internacional, saiba como que é o nosso trabalho. Não venha achando que é tudo as mil maravilhas, e quando chegar aqui descobrir que tem muito trabalho duro pela frente, né, porque a gente trabalha muito, se hospedar num hotel cinco estrelas, eu acredito que é uma recompensa. Por tanto trabalho, por tanto que a gente faz ali na aeronave pelos passageiros, por quão a gente fica exausto, né, em um voo longo, então se hospedar num hotel como esse, ter todo o conforto que a empresa proporciona pra gente, é algo que é merecido, e realmente a gente merece ter um descanso reparador como esse, chegar num quarto de hotel, numa cama confortável, ter uma banheira pra relaxar, sabe, ter todo esse conforto. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar! Então, gente, o nosso trabalho, ele começa basicamente duas horas antes do embarque começar. Quando a gente chega na empresa, faz check-in, passa pelo raio-x, vai pro briefing. Se você não sabe o que é o briefing, nem como ele acontece, tem vídeo aqui no canal já. Eu conto pra vocês o que acontece no briefing, o que é o briefing. Então, se você não assistiu ainda, vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá assistir e conhecer um pouco mais sobre a profissão do comissário e a nossa rotina de voo. Então, depois que a gente faz check-in, passa pelo raio-x, faz o briefing, a gente vai direto para a aeronave. A gente embarca na aeronave e a primeira coisa que a gente faz depois de guardar os nossos pertences é checar todos os equipamentos de emergência disponíveis a bordo. Então, a gente vai checar oxigênio, cilindro de oxigênio, fire extinguisher, que é o extintor de incêndio. A gente vai verificar os equipamentos de primeiros socorros, quanto à quantidade, localização, funcionalidade. A gente checa os banheiros, se está tudo funcionando, se o cobel está funcionando. Caso alguém estiver preso no banheiro e precisar ajuda, tem um botãozinho lá que ele aperta e chama a gente. Então, a gente verifica se está funcionando. Verifica o nosso jump seat, se está funcionando corretamente. Verifica a funcionalidade do PA, do interfone. Então, a gente verifica tudo na aeronave para ter certeza que está tudo funcionando, que está tudo ali disponível, caso ocorra alguma emergência, alguma situação a bordo. A gente tem esses equipamentos à nossa disposição, seja tudo funcionando, tudo bonitinho, tudo direitinho. Depois desses cheques, que a gente faz tudo, a gente vai aguardar o boarding começar, que é o embarque dos passageiros. Então, os passageiros embarcam, a gente fica ali na nossa posição, se caso alguém precise de alguma ajuda, trocou o assento, está sentado no assento errado, aconteceu alguma coisa, ou precisa mudar de assento, família, sentado separado, quer sentar junto, qualquer problema desses, durante o embarque, a gente está ali para ajudar os passageiros. A gente também é responsável por armar e desarmar as nossas portas. O que significa isso? Armar a escorregadeira para decolagem e desarmar a escorregadeira para pouso. O que acontece? Toda vez que a gente vai decolar, antes disso, a gente precisa armar a nossa porta. Cada um tem uma área de responsabilidade, que compreende entre a área que fica os passageiros até a porta. Cada um tem uma porta, que é sua responsabilidade, então você precisa armar essa porta para decolagem, porque caso ocorra alguma emergência e precise evacuar a aeronave, assim que você abrir a sua porta, a escorregadeira já vai inflar automaticamente e você vai poder comandar a evacuação. Quando pousa, não aconteceu nada, foi tudo certo, não teve nenhuma emergência, você vai abrir a porta, né? Mas normal, não precisa de abrir escorregadeira, porque não tem nenhuma emergência, então essa escorregadeira precisa estar desarmada, então a gente faz isso quando a gente escuta o PA. Cabin crew prepare all doors and cross check. O que é cross check? A gente checa a porta do vizinho, né? Então eu armei a minha porta, eu vou no lado, o posto, verificar se o meu vizinho, meu colega armou a porta dele também, e ele faz a mesma coisa, ele arma dele e vai olhar a minha se está armada. Então é tudo muito assim, a aviação é muito redundante, tudo é dois, a gente sempre faz coisas duas vezes, checa, recheca, sabe? De tudo pra garantir que foi certo, que cumpriu o procedimento. Geralmente a gente arma as portas, né? Antes de passar o vídeo de demonstração de segurança. No Brasil, essa demonstração de segurança é feita manualmente, eles vão achar as portas, né? E tudo, só que a gente, na Emirates, a gente não faz a demonstração de segurança manualmente, porque tem um vídeo. então vai passar o vídeo, mostrando a demonstração de segurança e tudo, aí a gente só faz quando o vídeo dá problema. Se acontecer do vídeo não estar funcionando, então a gente vai lá pra frente e faz, a gente é treinado, mas otherwise, né? Quando a gente está, quando tem um vídeo, passa só o vídeo. E a gente fica ali em pé, enquanto está passando o vídeo, a demonstração de segurança, depois disso a gente vai secure the cabin, deixar a cabin segura pra decolagem, que significa trancar todos os banheiros, verificar se todo mundo está com o cinto de segurança, abrir todas as janelas, todas as janelas precisam estar abertas para pouso e decolagem, crianças de colo precisam estar com o cinto extensório pra criança, e depois que a gente faz toda essa checagem, né? A gália está toda travada, trancada, a gente vai pro nosso chão-seat e aí a gente passa os cheques ao supervisor. No 777 você fala pessoalmente, você liga pro seu supervisor, falando que a sua área está segura, a sua área compreende entre o lado esquerdo e o lado direito, então o seu colega do lado esquerdo, se você estiver do lado direito, ele vai perguntar se o seu lado, a sua área está segura, ou seja, se você já fechou todos os banheiros, se você já verificou o cinto, se você já está com o cinto de segurança, fechou todas as headtracks e essas coisas, se estiver tudo ok, você vai passar pra ele, ele vai passar pra o supervisor que a sua área está segura. Isso no 777 é feito verbalmente, ou você, né, re-detransar pra o supervisor ou que fica lá atrás, ou você liga e fala que está seguro. E no A380 você passa na telinha, né, lá que tem, você clica Area Ready, significa que a sua área está pronta. A gente pode então decolar. E é basicamente isso, essas são as principais atividades que a gente faz no boarding. É muita coisa, né, eu dei uma resumida aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E agora eu vou explicar um pouco pra vocês sobre o que acontece depois da decolagem, né, durante todo o voo. É aí que começa a brincadeira. Quando os avisos do dia estão sempre estão desligados, né, a gente pode levantar o nosso jump seat e aí a gente vai começar a preparação das refeições. Eu vou dar um exemplo pra vocês de um voo com duração em torno de 7 horas, um Dubai, Londres, né. Geralmente a gente faz muitos voos nessa faixa de duração entre 7 horas, mais ou menos. Então, no voo desses são servidas duas refeições. E as refeições que são servidas, elas variam de acordo com a duração do voo e de acordo com os horários. Por exemplo, se é um voo de manhã cedo e são 7 horas de duração, ele vai pegar a parte do café da manhã e o horário do almoço. Então serão servidas essas duas refeições, né, um café da manhã e um almoço. Então a gente vai pra gale e aí todo mundo vai se ajudar. É aí que entra o trabalho em equipe, né. Todo mundo vai se ajudar ali a arrumar o carrinho, né, colocar as bebidas, as comidas, todos os utensílios, copos, né, as bandejas, organizar tudo pra poder começar o serviço de bordo. Os carrinhos, eles são muito pesados, são muito pesados mesmo. Depois que a gente termina de montar todo o carrinho, a gente vai fazer o primeiro serviço de bordo. Então a gente serve todo mundo, geralmente aqueles strollers, né, que a gente chama carts, eles têm de 39 a 48 trays, que são as bandejas. Vai depender ali do tamanho das trays e vai depender do serviço de bordo. Então quando a gente vai entregar pros clientes, vamos supor, uma aeronave lotada, né, a gente vai levantar e abaixar, vamos supor, 39 vezes pra entregar as bandejas pro cliente, né, porque o carrinho é mais ou menos assim, essa altura assim, né, gente. Então a gente tem que levantar e abaixar, levantar e abaixar, isso cansa muito, gente. A gente faz isso pra entregar a refeição, depois que a gente serve todo mundo, a gente volta com o carrinho vazio, né, desmonta o carrinho, e a gente vai recolher todas as bandejas de novo. Então a gente vai subir, vai descer, vai subir e vai descer mais de 39 vezes, né, e se você não souber fazer direitinho, se não souber agachar, você vai sentir muita dor na sua coluna, você pode até machucar a sua coluna. Então cansa muito, sabe, você soa. Tem vezes, gente, que realmente eu soo de verdade fazer serviço, né, porque é muito pesado. E aí depois você vai dar, você volta depois que você recolheu, você vai uma terceira vez com um saquinho, né, pra recolher eventualmente algum lixo, algum exílio que ficou lá, né, algum copo ou guardanapo, né, que o cliente deixou. Então você vai três vezes na cabine e só no primeiro serviço, né. Sem falar o tempo que o cliente, ele chama, às vezes ele toca no cobel, né. Então ele tá precisando de uma água, ele quer uma bebida, ou ele quer qualquer coisa, ele vai lhe chamar, você vai na cabine, vai servir ele. Então lá, primeiro serviço é basicamente isso. Depois do primeiro serviço, você já terminou tudo, já serviu, já recolheu lixo, você vai ficar ali na guela, geralmente conversando com seus colegas e atento aos call bells, né, que são as chamadas do comissário. Então o cliente, se ele estiver precisando de alguma coisa, ele vai lhe chamar e você vai lá atender ele. E aí nesse momento você tem que ficar atenta também, se acontecer turbulência, você vai ter que ir lá, secure the cabin novamente, né, deixar a cabine segura, pedir pra todo mundo colocar o cinto de segurança. Dependendo da gravidade da turbulência, você vai ter que sentar no seu jump seat também, esperar acalmar. Então você tem que estar atento a isso. Travar os banheiros, né, quando tiver, tem turbulência, pras passagens não ficarem levantando e usando a segurança deles mesmo. E é isso. E geralmente assim, pode acontecer de tudo no voo como esse, gente. Já aconteceu muito comigo, de passageiro passar mal, passageiro desmaiar, a gente tem que fazer CPR nele, sabe, as compressões cardíacas. Então, a passageira vomita, a criança vomita, ou passa mal, sente dor de cabeça, sabe. De tudo pode acontecer num voo como esse. Então, você tem que estar atento. Às vezes você tá fazendo serviço de bordo, daí acontece um passageiro, passa mal, um passageiro tá sentindo uma dor na perna, sentindo uma coluna, ou tá vomitando, né, ou tá com diarreia, ou qualquer coisa, você vai tá ali, você vai ajudar, você vai entrar em contato com os médicos do solo, porque tem médicos no solo, né, a gente consegue entrar em contato em caso de alguma emergência a bordo pra receber a orientação. Então, você tem que ir ali limpar, você tem que cuidar daquele passageiro, prestar os primeiros socorros, sabe. Num intervalo entre um serviço e outro, pode acontecer de tudo. E aí, depois que você já fez tudo, atendeu os clientes e tudo mais, é o horário do próximo serviço de bordo. Como eu falei pra vocês nesse exemplo de Londres, são dois serviços de bordo. Então, você vai fazer tudo de novo, vai arrumar o carrinho de novo, né, junto com seus colegas ali, arrumar todas as refeições, vai lá na cabine, vai servir todo mundo, depois você vai voltar, vai desarmar o carrinho de novo, deixar ele vazio, ir lá, coletar todas as trays, né, todas as bandejas de volta, depois ir lá mais uma terceira vez, recolher o resto dos resíduos que ficaram, deixar a cabine limpa, atender passageiro, ficar olhando os banheiros também, é muito importante. A cada meia hora, você ficar indo olhar os banheiros, né, se tá tudo ok, se o detector de fumaça não tá tampado, o passageiro, nenhum passageiro tampou o detector de fumaça, se não tem ninguém fumando, né, porque acontece muito, embora seja ilegal, embora as pessoas saibam, mas tem muitas pessoas que insistem em fumar, não sabem da gravidade que isso é, num voo, qual o risco, né, tá colocando a vida de todas aquelas pessoas ali a bordo, então, a gente tem que estar atento aos banheiros também, a gente tem que estar atento a aeronave, o que que tá acontecendo, né, a gente tem que estar servindo o passageiro ao mesmo tempo, que a gente pode estar cuidando de um passageiro que tá doente, então, a gente é muita coisa. Só resumir pra vocês aqui, né, existem voos de 15 horas, 16 horas, 17 horas, e são aí três serviços de bordo completo, mais alguns serviços entre um e outro, né, a gente serve bebidas, cada 45 minutos, água, refrigerante, suco e tudo mais, em bandejas também, então, assim, a gente trabalha muito, vocês não têm noção, sabe, assim, muita gente, eu sei que tem muita gente que tem noção, sim que sabe, mas tem muita gente que não tem noção, depois que a gente faz todo o serviço de bordo, que a gente já fez tudo, quando já tá perto, né, de pousar, a gente vai preparar a cabine pra pousa, que é recolher tudo, pedir pra todo mundo guardar seus pertences, ou nos compartimentos acima, ou abaixo do assento, pedir pra todo mundo colocar o cinto de segurança, né, fechar tudo, todos os compartimentos da galley, fechar todos os banheiros, travar, sabe, deixar a cabine realmente segura, quando a gente pousa, né, a gente vai ouvir o PA de novo, Cabin Crew, Prepare All Doors and Cross Check, E aí a gente vai preparar as portas, né, que é desarmar a escorregadeira, pra que possa abrir as portas, e os passageiros possam desembarcar. Depois que os passageiros desembarcam, ainda não acabou pra gente, a gente despede os passageiros, e a gente vai recolher os últimos blankets, os cobertores que ficaram na cabine. Eu esqueci de falar mais antes do pouso, na preparação pro pouso, né, a gente recolhe tudo, a gente recolhe os blankets, né, que é os cobertores, a gente recolhe os headphones, né, a gente recolhe tudo, pra que se ocorrer alguma emergência, né, e precisar evacuar a aeronave, não esteja nada, né, interrompendo a passagem das pessoas ali, interrompendo o fluxo, né, das pessoas na evacuação. Eventualmente algumas pessoas ficam com cobertor, com headphone, e deixam no assento, né, quando saem. Então, depois que todos os passageiros saem, a gente recolhe tudo, né, os que ficaram, né, os blankets, os headphones, verifica se não ficou nenhum pertence de algum passageiro, esqueceu, e faz essa checagem antes de deixar a aeronave. E a gente deixa a aeronave, a gente volta pra empresa, porque na empresa, se a gente estiver vindo de um voo com layover, a gente vai lá esperar a nossa bagagem, e passar pelo raio-x pra poder ir embora. E é basicamente esse o nosso trabalho, né, é basicamente isso que a gente faz. Eu tentei resumir o máximo, gente, porque é muita coisa, né, como eu falei pra vocês. Tem muitos detalhes, né, situações a bordo que acontecem, assim, que as pessoas nem imaginam, né, mas pode acontecer. E a gente tá ali preparado pra agir em qualquer uma delas. Voos mais longos, como eu falei pra vocês, que a gente chama de ultra long haul. Por exemplo, Dubai e Austrália, um Dubai e Estados Unidos, né, que são 15, 16, 17 horas. São ainda mais exaustivos, né, toda a questão da pressurização, né, exame de fuso horário. Então, é muito exaustivo o nosso corpo. E a gente não para. Se for um voo cheio, principalmente, gente, a gente não para. Por exemplo, um voo de 8 horas, a gente não tem descanso, sabe? Assim, a gente não tem descanso no CRC, né, que é os compartimentos pra cabin crew descansar na aeronave. A gente não tem. Só quando é um voo acima de 9 horas e 30, né, um voo de 15 horas, por exemplo, você vai ter um descanso que depende, pode ser 2 horas, pode ser 3 horas, vai depender. Mas se o voo tá cheio, o seu descanso vai ser menor, então você vai acabar trabalhando muito mais. Às vezes você realmente não para. Eu já fiz um voo, foi 15 horas sem parar. Eu só parei, eu acho que eu tive 2 horas de descanso pra dormir, eu não me lembro bem. Mas fora isso, eu trabalhei o tempo inteiro, sabe? Passageiro eu chamava muito, pedia muito, tinha que estar todo tempo na cabine servindo passageiro, né, atento a qualquer anormalidade. Passageiro desrespeitando regras, né, não quer usar máscara, tentando fumar. Acontece de tudo, sabe? Você tem que estar ali, firme, colocar a ordem na aeronave, né? Então, basicamente isso, gente. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, né, que eu considero importante, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tido uma noção de como é, assim, o nosso trabalho, de como é exaustivo, cansativo, às vezes estressante, né? Mas, assim, é um trabalho que eu amo, muito gratificante pra mim. Isso termina de operar um voo, por mais cansativo que tenha sido, né, por mais exaustivo que tenha sido pra mim, pro meu corpo, pra minha mente. Eu me despeço dos passageiros, eu vejo sorriso no rosto deles, eu escuto elogio, né, uma palavra de gratidão por ter feito o voo deles melhor, mais tranquilo, agradável, sabe? Eu realmente amo o meu trabalho, o mais desafiador que seja, né? Porque tem voos que são mais tranquilos, mas tem voos que são, assim, bem punk rock. Sou sincera em tudo que eu falo, sabe? Eu não venho aqui pra fantasiar, pra criar algo que não existe, pra dizer que a profissão é perfeita, porque a profissão não é perfeita. Assim como todas as outras, ela tem seus desafios, né? Mas quando a gente ama o que a gente faz, não importa os desafios, né? A gente vai continuar ali, trabalhando feliz, né? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Preparar vocês pra quando vocês chegarem aqui, vocês não tenham nenhuma surpresa, vocês venham, assim, bem preparados, realmente, pra trabalhar bastante, pra dar o seu melhor, sabe? Pra se esforçar e ser a melhor no que você faz. E entender que realmente é um trabalho desafiador, é um trabalho difícil, é um trabalho que cansa, mas é um trabalho, assim, maravilhoso, é um trabalho que traz uma satisfação, pessoal que traz uma sensação de gratidão muito grande, sabe? Você poder fazer parte de levar e trazer pessoas em segurança, de cuidar da segurança e do conforto delas ali durante toda a viagem. É algo que, assim, eu me orgulho e eu amo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau.